Oi boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no qual temos aí Bob fechando em queda de 0 48 hoje eu fiz viagem de mercado eu acho que com abertura abertura no vermelho no vermelho amarelo depois ficou vermelho depois ficou amarelo de novo né é isso aí o mercado tá sim mercado assim é Bradesco Banco do Brasil chegaram a subir quase um porcento até um porcento e depois viraram com a fala do do Campos Neto é aí não dá para entender o índice sul e consumindo né não dá nada para entender o mate por incrível que pareça subiu acho que carregado pela guerra da que a gente vai ver aqui o índice financeiro também caiu em 19 mas não dá para entender energia caindo e consumindo aqui acho que não sei se foi alpargata alpargata que acabou mexendo aqui a gente vai ver aqui 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 no aqui por setor e cadê atividade pública consumo não cíclico até até com marca não mas filho não aqui cadê olha só a guerra da aula 419 cara muito doido tá muito doido mercado cadê não tô achando aqui eu tô achando aquilo com até aqui é a Magazine Luiza subindo 440 subiu forte via varejo que tava subindo também voltou entregando não dá para entender essa Magazine Luiza olha alpargata conta que tá 1741 deixa eu ver aqui por volume deixa eu ver quem que puxou ó Magazine Luiza e alpargata puxou bem as duas aí a a a gente três também tem um tem bastante volume mas assim não não dá para entender não não dá para entender aí vamos cair um bloco praticamente com ele subindo a bebê aí o que não é o que não é banco né praticamente esse lado que afundou né vamos dar uma olhada aqui no no índice do mini índice e ele olha isso eu entrei aqui cara e olha olha que aconteceu depois que eu entrei no rompimento é bonito né a minha casa assim foi e o desenho continua aqui ó desenho continua aqui olha aqui que eu fiz ó tá vendo a gente tá a gente tá seguindo aquela queda em que eu tava com medo mas tá se realizando agora a gente fez uma queda de baixo aqui ó o o jovem viraram aqui para baixo e vamos ver amanhã choveu aqui 60 minutos como é que tá ó 60 minutos tá tipo deu um pulo né se amanhã a gente abrir na baixa a gente pode cair feio de novo sumiu o negócio aqui cara meu Deus do céu é só uma espada aqui no próprio cara não sei porquê e cadê a chuva se tá não tem agora que você tem sem sem o e aqui bom voltando aqui ó aí a gente tem o ibov ainda aqui com grande risco de voltar a cair né deixa eu só dar uma ajeitada aqui que esse negócio não tá certo não cara alguma coisa aqui ó aí agora sim agora tá direito a gente pode vir até 108 do nada só do nada a gente vai dar e agora muito disso foi também a questão do arcabouço fiscal aí abrindo brecha para aumento de gastos aí da ordem de se não me falha a memória duzentos e não oitenta e poucos bilhões né isso também eu acho que isso pesou mais né que assim o banco central ele vai reagir conforme o gasto do governo né e acho que foi isso que levou e os preços virarem é logo no início da manhã ó Petro parou no primeiro suporte vamos ver se amanhã continua caindo se continuar caindo vem para 2477 se aqui 2477 bater bater leva dois três dias de queda que bate aqui faz a primeira queda de alta eu entro fazendo preço médio na minha col tá e vamos lá WEG quase é rompeu mas não rompeu continua aqui nesse Rami Rami de 4068 onde ela precisa romper para poder subir tá é é Prio olha lá ela até já parou aqui né ela nem chegou lá em cima mas continua aí fazendo desenho agora de queda com óbito 3450 vale olha lá ó aqui no meu círculo que foi aqui que eu parei na minha put e depois ela voltou a subir aí agora hoje ela voltou a cair né se tivesse fechado se eu acho que ele não é meu alvo é 6805 mas tendo queda no minério eu vou até vir amanhã se é perder esse suporte aqui eu vou entrar em put de vale é o meu setup é esse setup de baixa topos e fundos descendentes tem um suporte importante aqui em 6810 mas amanhã se eu já hoje à noite madrugada madrugada não as 11 horas 11 horas já abro já abro leilão o o minério de ferro se já tiver é em queda amanhã 10 horas eu vou estar com o dedinho ali na ponta para poder é ver uma uma put tá bom é vamos ver aqui a calva 62 tá vou sem medo olha aí olha aí guerdau subindo mais é uma subida assim que não me engano não só vai da compra acima de 2641 guerdau só tem compra acima de 2641 tem suporte 2329 csn segue é aqui nessa região falei que era difícil de passar aqui eu não ia passar aqui de uma vez só não deve vir fazer para o beck aqui até 1321 deixa eu ver aqui pegando daqui é mais ou menos essa região aqui mesmo ó é onde é a região de retração desse movimento que começou aqui ó que começou lá em 16 de maio tá use minas que é a que tava melhor olha onde bateu em 803 bateu lá no meu alvo agora volta para fazer para o beck talvez faça o beck de 772 até 765 tá guarda aí que esses são suportes perdendo estes vão lá para 740 é bbc4 bradesco ó ó pode também fazer o beckzinho aqui mercado de uma panicadinha hoje pode dar o beckzinho aqui depois voltar a subir vamos ver amanhã tá banco do brasil tô também de tocaia hoje eu fiz preço médio e amanhã se fizer uma alta se abrir alta que eu também vou fazer preço médio aqui e aí é a posta aqui no rompimento desse retângulo dessa consolidação e aí o alvo lá em 4767 e se compara televisão preciso com a televisão grande então tem que dar dinheiro aí essa esse exercício e vamos lá aqui ó 26 e 36 foi onde fechou youtube bem no suporte vamos ver eu já tinha eu desenho isso aqui de manhã né vamos ver se volta subir de mais não na verdade foi um ontem quando eu postei as análise o 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 que só vai ficar bom quando a gente ganhar aqui o 26 e 60 mais ou menos o jbs cara papel tá muito irritante papel tá em tendência de baixa aí subiu hoje aí agora fez aqui um suporte em 16 40 e virou aqui para cima é essas viradinhas cara olha só aí dá essa somidinha aí por volta a cair mas quando que você não se engana assim quando é que você vai ter que entrar se você quiser entrar numa compra e tal ou você vai ver que vai acontecer uma reversão de tendência vai ser aqui caiu subiu se ele subir aqui vão ter que vou fazer esse pivô de alta aqui ó e aí ele ele volta para ativar a tendência de alta tá Oi e aí o alvo lá em 1985 aqui sim né depois desse 1985 tem esse esse topo aqui também que é importante que ele é um terro tá aí 2565 20 meia-5 mais ou menos assim não dá para fazer nada com esse papel agora tá é uma friga e continua aqui com 10 de alta para 748 a resistência forte ali tá não vai passar de primeira não vai bater e voltar vai testar voltar a fazer por beca e depois voltar de novo bater duas três vezes ele para passar bicho também 1094 o alvo não vai passar dali não dá para comprar bife nem vender agora o magazine luiza papel segue subindo a lei desenho que eu fiz que segue subindo o que eu disse é via varejo fraquejou aqui no final mas ainda tem viagem alta tá amanhã pode subir tá para mim e aí e olha aí e olha aí o b3 bateu na resistência E vamos ver se amanhã até tem força para subir tá pode 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 cair aqui dá uma credinha até 13 304 depois voltar a subir a bola já deu a fraquejada aqui na largada né pode vir até 102 até falei sobre isso de manhã 781 até falei que eu se perder seria pode ir direto e subir e cair de novo então pode fazer um pullback aí você mig o abriu muito bem depois voltou tudo com a fala do campos neto aí que eu falo né se mig elétrica geralmente elétrica reage bem a queda de juros e aí bagazinho lisa sobe não dá para entender isso não dá para entender qualquer forma é esse amigo existe muito suporte 11 91 a fazenda primeira tendo de alta aqui vai dar a compra brape foi subiu volta cair de novo suporte em 21 66 pode tá bom ali para baixo depois que eu romper aí dá mais para cima tá muito ruim ainda tá bom é isso pessoal muito obrigado até amanhã o viés de você mercado não esqueça de seguir esse canal dá aquela curtida aí dá o seu like comente e compartilhe para que você faça que esse vídeo chegue a mais pessoas valeu um abração bons treinos da manhã em fica ligado aí abraço tchau